que inclusive tem uma discussão, eu tive uma discussão não sei se foi com o Matheus, que assim tem muita gente que não passa a ser especialista mas ele prefere ir para a área de gestão porque até tem pessoas que falam não, tem que ser especialista para depois fazer gestão né, mas não necessariamente às vezes a pessoa é muito boa em gestão, né, às vezes a pessoa tem um soft skill maravilhoso ali você também tem a mesma opinião ou não, tipo que você acha que a pessoa precisa ser um especialista para ir para a gestão ou não? Não, não, eu acho que depois de analista sênior você pode virar coordenador, gestor, enfim eu acho que são carreiras que, enfim, você vai estagiário, analista júnior, analista pleno, analista sênior e pá especialista e aí você vai focar em sempre fazer essa parte técnica de SEO, então você vai montar sempre planejamento vai sempre pensar em melhorar SEO ou você vai pensar no todo você vai pensar em responder stakeholder, responder o C-level justificar budget pensar na carreira das pessoas que estão embaixo de você além de garantir o resultado da área então eu acho que assim tem tem a carreira de especialista e tem a carreira de gestão a carreira de gestão você consegue crescer mais, então se você é uma pessoa gananciosa, enfim gananciosa no bom sentido você tem uma aspiração é, você quer crescer em SEO é melhor que você siga pela carreira de gestão mas eu vejo muito casos também de gente que fala cara, eu gosto de SEO estou feliz com SEO quero só fazer SEO vou ficar aqui como especialista e pra mim tá ótimo tá ótimo cada um no seu lugar exatamente, é isso quando você entra numa carreira de gestão você inclusive faz bem menos SEO do que burocracia com certeza, com certeza não tem dúvida nenhuma mas é isso tem gente que fala pô, eu gosto tanto de SEO que eu não quero seguir uma carreira de gestão eu inclusive é, eu hoje sou gestora e eu tenho consultor eu faço algumas consultorias porque eu gosto muito de botar a mão na massa então foi a forma que eu encontrei porque eu, enfim né mais uma vez no bom sentido sou gananciosa é, tenho essa aspiração de crescer cada vez mais na área mas eu não quero sair ali do dia a dia de montar a estratégia de pensar na solução não sei o que isso é uma coisa bem legal Ju, inclusive você falou então por exemplo o que eu faço eu me obrigo a fazer isso na verdade até hoje todo mês eu escrevo um ou dois posts e eu não precisaria eu tenho uma equipe completa e tal mas eu gosto porque eu gosto de colocar a mão na massa eu gosto de me atualizar então por exemplo quando o WordPress passou do editor clássico pro Glocos eu fiz, né aquela torcida no nariz mas eu me obriguei todo mês a fazer falei, vou fazer aqui no editor de blocos foi muito legal porque isso acaba sempre te atualizando então o botar a mão na massa faz com que você seja até uma coordenadora menor nesse sentido, né é, e assim eu tô sempre olhando as ferramentas eu passo o dia inteiro no curso de console e analytics e sem rush eu faço muita questão de estar nesses lugares eu gosto demais de SEO e eu não tenho como ser uma professora boa e criar conteúdo e falar com as pessoas sem estar vivendo isso sim então é isso assim, já fica aí de dica também se você quer seguir na carreira de gestão mas também quer ter a mão na massa ali sempre prepara né Legenda Adriana Zanotto